E além do litoral, a chuva dos últimos dias também fez vítimas no interior de São Paulo. Casas estão alagadas e famílias desabrigadas. Mesmo depois de vários dias, este ainda é o cenário em Boituva. Segundo a Defesa Civil, a última vez que a situação ficou assim neste ponto foi em 2015. Nos últimos 35 dias, choveu 335 milímetros na cidade e a Prefeitura decretou situação de emergência. De acordo com a Defesa Civil, um dos pontos mais afetados do município é aqui o bairro Cachoeirinha. A água segue acumulada desta forma há pelo menos uma semana. O rio Sorocaba passa aqui pela lateral e chegou a subir cerca de 5 metros de altura. Lá do outro lado ficam algumas chacras e pelo menos 60 pessoas precisaram sair das casas. Os moradores deixam inclusive os barcos aqui mesmo porque é o único meio de acessar os imóveis. Seu Francisco mora há 28 anos no bairro e diz que infelizmente está acostumado com os alagamentos. Esta semana ele foi para a casa de um amigo em um ponto mais alto. Na casa não tem condição de ficar porque está tudo inundado. O carro mesmo a gente já procura tirar, começa a elevar, a gente já deixa o carro tudo aqui para cima. Seu João também teve que sair de casa e ao longo dos últimos anos já perdeu a conta dos prejuízos. Eu cheguei e perdi duas geladeiras, perdi um freezer, perdi 4, 5 camas, colchão todos. É difícil calcular, mas é bastante, não é pouco não. Segundo a Defesa Civil, a elevação do nível do rio também é afetada pela variação na vazão da represa de Itupararanga, que está com cerca de 90% da capacidade. É por conta do grande volume que está tendo lá, grande precipitação proviométrica que os municípios estão recebendo, essas águas elas demoram aí de dois a três dias. Quando elas chegam aqui para a gente, que ocasiona os alagamentos aqui nos nossos bairros. Ao todo, 76 casas da cidade foram afetadas pelas fortes chuvas. Depois que abaixar as águas aí, a gente vai fazer um levantamento. A princípio, pode ser que não tenha nenhum risco nas edificações, nas suas estruturas, então eles podem retornar. Um comitê de crise foi montado pela prefeitura. O centro de eventos de Boituva foi preparado para acolher moradores que tiverem as casas alagadas. Colchões, kits de higiene e cobertores estão disponíveis. Nós temos mais ou menos 70 famílias que foram desalojadas, mas estão na casa de outras pessoas. Temos uma família que nós abrigamos em um hotel e nós deixamos o centro de eventos aqui preparado para que se precisássemos alojar mais pessoas, aqui nós teríamos condição para isso nesse momento de emergência.